Fonte de mel Nos olhos de queixa Capuca e máscara Choque entre o azul E o cacho de acássias Luz das acássias Você é mãe do sol A tua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Você é forte Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer Você é linda Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Música Gosto de ver Você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ver Você é linda Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer E diz Você é linda 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 Você é linda